Então, meninas, hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente. Vídeo falado pra ver se... Ainda mais que a Mani é mais explicadinha, mais detalhada. Tem muito detalhe, então acho que... Às vezes eu vou ter mais trabalho de editar o vídeo pra poder ficar mostrando tudo que eu usei e tal. Eu acho que explicado vai ficar melhor e mais fácil pra vocês entenderem. Eu vou começar a Mani de hoje usando duas camadinhas do Super Nude da moda. Eu achei ele bem fofinho. Ele cobre com duas camadinhas. Em seguida, eu vou usar a fita líquida da Wacha. Com o quentão, esmalte de carimbo da Wacha. Pra poder fazer o esponjadinho. Com um pedacinho aqui, ó, de... Esponja. Vou vir com a placa do 22 da Decorunhas. Vou usar essa estampa daqui. Com... Usando primeiramente a cor K. Também da Wacha de carimbo. Ele é um cinza. Um cinza levemente azulado. Agora, segundo, vou usar a mesma estampa. Porém, com a cordeia. Também da Wacha. Um Wacha pra carimbo. No dedo médio, nesse dedo aqui. Eu vou usar a mesma placa ainda, tá, gente? Essa estampa... Amigas... Amigas... Zero nove. A gente, ela tá suja. Eu não limpei. É que eu vou pegar esse passarinho aqui, ó. Passarinho aqui, ó. Do canto da esquerda. O primeiro da esquerda pra direita, lá de baixo. Tá vendo aqui, ó? Ainda da Decorunhas. Amigas... Nem sei se a minha máquina tá focando, porque eu não tô vendo direito por causa da iluminação. Zero nove. Gente, eu queria saber a opinião de vocês, tá? Porque pra ver se eu continuo a fazer vídeo assim, ou se vocês preferem o vídeo... Meu vídeo é do jeito que eu fazia antes, que é mais... Que é menorzinho, né? Que é no máximo que é dois minutos, dois minutos e meio. Se vocês preferem o vídeo daquele jeito, ou se vocês preferem o vídeo mais, assim, atrapalhado. Porque eu meio falhado aqui. Tá vendo? Carimbada é isso. Nem sempre tem acertos. E eu queria saber, vocês comentem aí pra mim, por favor. Pra poder saber se eu continuo fazendo assim, ou se eu faço da outra forma, continuo da outra forma. Se o vídeo fica muito longo, assim, eu acho que vai ficar, né? Com certeza. Tem gente que gosta, né? Tem gente que já não gosta mais, gosta mais desse objetivo, né? Ah, só quero saber como que ela fez e pronto. Agora sim, saiu bem. Deixa no comentário aí pra mim, gente. Dá um curtir se você curtiu. Porque tem gente que assiste, né? Mesmo que tenha gostado, esquece até de curtir e tal. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora a carimbada e vou preencher o passarinho. O passarinho eu vou preencher com três cores. Essas borrachas são um ó pra focar. O passarinho eu vou preencher com três cores. Rabisco todo que eu fiz aqui. Eu vou vir com o passarinho. Aí. Tá vendo, gente? Por que que eu gosto de fazer tudo cortado? Não mostra eu batendo o pé na câmera. Não mostra nada disso. Mostra tudo perfeitinho. Então, eu vou vir aqui. Vou carimbar o passarinho. Gente, eu tava olhando uma coisa. Na foto que eu postei, eu não usei aqui a cor do meio. Que eu não usei o... Ideia, não. Eu usei foi o... O K. Que é o cinza. Então, vocês me perdoem aí a troca de cores aí. Mas eu acho que também ficou bacana. Também ficou legal a cor. Eu só fiz essa troca aqui. Agora eu vou passar um extra brilho. Primeiro. Pra poder... Selar, né? Essas carimbadas aqui. Porque se eu vim direto com a cobertura fosca, vai borrar tudo isso daí. Então, eu gosto de passar primeiro o extra brilho. Pra depois, vim com a camada de base fosca. Pra dar acabamento fosco. O extra brilho que eu gosto de usar é o... Peraí que eu tô concentrada aqui, gente. Pra o negócio não borrar. É... Ai, gente. É o da ideal. Aquele transparente. Olha. Que é com óleo de argã. Ai. Não borrou. Finalizei aqui com... Extra brilho. Camada generosa. Vocês viram? Eu espero secar agora. E passo... Uma camada de... Cobertura fosca. Vou mover assim. Essa sujeira toda. Sem treter a bala nenhum. Ai, que coisa gostosa. Ai, eu gosto mesmo. Tem nada pior do que... Tipo assim, você pegar um esmalte preto. Bem pigmentado. Carimba. Pra tirar esse negócio com o palito e o algodão. Borra tudo de preto. Fica preto debaixo da unha. É... Ó... Eu não curto não. Eu já veciei mesmo nessas fitinhas líquidas. Não fico sem. Gosto mesmo. A quem nem liga, né? A quem... Até esquece de passar. Mas eu não esqueço, não. Até que no início eu esquecia. Fazer... Ó, tem a fita líquida lá pra poder passar. Agora já era. Já cadam bem. Passar essa cobertura aqui da colorão. Cobertura fosca. Uma camadinha bem generosa aí também. Ficar com efeito bacana. Ai, gente. Tá escutando buzinar fora? Não acredito. A qualidade no meu vídeo hoje vai estar... Tá vendo? É difícil demais. Ainda mais que eu escolhi sábado. Vocês acreditam que eu já gravei essa música? De tanto que eles passam com esse carro. Bendito. Pelo amor de Deus. A gente não vai dar pra esperar mais, não. Barulho lá fora tá hoje, tá... Fui escolher sábado pra gravar ainda com áudio. Tô querendo demais também esse lenço, né? Então a unha de hoje a gente ficou assim, ó. Ficou bem fofucha. Já secou aqui, né? Secou a cobertura mate. Ficou bem mate, tá vendo? Não arrastou a carimbada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curte lá embaixo pra mim. Se você gostou mais ainda, se inscreve no meu canal. Por hoje é só. Eu vou ficando aqui. Bom final de semana pra vocês. E até o próximo. Beijinhos. Tchau.